Fernando Sabino me enviou um e-mail perguntando sobre uma agência que se dizia fazer absolutamente tudo pelo seu e-commerce. Ela fazia o planejamento, ela fazia implantação, ela fazia evolução, ela fazia o trabalho de SEO, ela fazia o trabalho de redes sociais, ela fazia teste AB, auxiliava até no atendimento ao cliente. Simples, eu disse que essa é uma agência Pato. O que é uma agência Pato? Pato anda, nada e voa, mas não faz nada bem. Não, nada, não voa e não anda direito. Preste muita bem atenção. Tomar cuidado com essas agências que dizem fazer tudo. Até existem boas agências que fazem basicamente tudo, ok? Mas vá atrás de clientes que já foram atendidos, vá atrás de cases de sucesso. Tome cuidado com a agência Pato. Pense nisso.